Voltando agora aqui para o segundo bloco do programa Rubão no São Paulo Raiz O Espaço Brasil de Ribeirão das Neves vai receber aí Vavá e Março Sexta-feira, sexta-feira agora, sexta-feira ao vivo E você que está me assistindo aí, quiser receber um par de convites É só ligar no telefone da Rádio Imperatriz Ou no exato da Rádio Imperatriz que é 31997262978 Você vai falar a palavra Espaço Brasil Vai concorrer a partir do dia 13, às 16 horas, 45 minutos Grande sorteio dentro da programação da Rádio Imperatriz Vavá, canta um pouco do Morango do Nordeste É a música que se você não cantar, você apanha Opa, é a música que quando começa o show a galera já vem Começa com direitinho, escreve no telefone Bom, Morango do Nordeste, Morango E é a música que a gente sempre deixa para o final Para criar aquela expectativa Mas aí quando a galera não está muito por dentro Ele já começa pedindo Eu falo, calma que vai tocar, calma Moravete Estava tanto estranho quando ela apareceu Seus olhos me fascinam logo e estresseceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só por eu que você cantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo E digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango do Nordeste Tu sabes não existe só cavalo da peste Apesar de correr as batalhas na terra Com essa mulher eu vou até a guerra Se vou Ai, 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 amor Ai, 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 amor É amor, amor demais Ai, 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 amor Ai, 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 amor É amor, amor Essa sim, nunca é Essa é o Coroeste A coisa muito engraçada Que mora no Nordeste Nós estávamos, eu na época Eu estava o cara a metade A gente estava fazendo uma turnê No Nordeste Mas especificamente A gente estava No final dessa turnê A gente estava em Fortaleza No Ceará E pô, vimos tocando Mas ela estava tocando Por enquanto tinha só uma gravação Estava tocando com Laiton nos teclados Essa música era de Volta de Afogados Só de lá na Bahia Volta de Afogados e Fernando Alves E, cara E estava tocando bastante Mas aquela gravação do Laiton na época O tecladinho Ele cantando em falsete E teve uma coisa muito engraçada A Sony Music Tinha comprado os direitos autorais Apesar deles terem tido problema Na época Com a Gema Com a Gema Com a Gema Que na época Era a editora da música deles Eu não sei qual tinha sido o acerto O que eles tinham feito Com essa editora E aconteceu de... A Sony foi E acabou fazendo um acordo Depois com a Gema E... Comprou os direitos autorais Da música Só que até a Sony comprou os direitos autorais Nós gravamos e tudo E a música deu um boom muito grande E, logicamente, os direitos estavam sendo pagos pra Gema E tudo e tudo que a editora E aconteceu que deu um... E as pessoas começaram a chegar nas mídias sociais Nas mídias de televisão, rádio Dizendo que não estavam recebendo Da música Isso foi um... Tinha sido um acerto que eles tinham feito na época Com a editora deles Então, o pessoal que regravou Logicamente, foi repassado os direitos E foi uma coisa mais judicial deles Mais de papelada E acabou que eles foram pra televisão O Gugu, me lembro até hoje No domingo legal Chamou eles Eu me lembro até hoje A gente estava depois Isso já depois de um certo tempo A gente estava em Teresina A gente estava em Teresina Acho que era Teresina ou do lado Teresina ou... Eu estava no Piauí ou no Maranhão Que é muito pertinho um do outro São Luís ou Teresina E aí aconteceu que Cara, a gente estava assistindo E o Gugu conseguiu juntar Com a produção Juntar mais de 200 gravações Dessa música Mais de 200 E na época O disco também é a mesma coisa O disco que estava pronto A gente chegou a falar A gente está com uma música Logo que nós voltamos Dessa turnê no Nordeste Nós estamos com uma música aqui Fomos pro estúdio Batei daqui, batei dela Lachamos o tom direitinho Gravamos E foi o boom dessa música Depois foi muito engraçado Porque quando eles chegaram Porque eles estavam no programa de televisão E mais de 200 gravações Nós gravamos Pessoa vai ser mais conhecida Depois do Laeto Frank, Metade Frank Aguiar Enfim Algumas outras duplas Setanejas gravaram Não lembro assim do pagode Alguém ter gravado E aconteceu que O Gugu fez a pergunta para os dois Olha Outro arranjo de Jota Moraes Mas de todas essas que vocês conseguiram Mas de todas essas que vocês conseguiram A gente ouviu mais de Acho que até a metade disso aí A gente ouviu Nós não tínhamos conta Ideia de que teria sido isso tudo Que teria essa quantidade de gente Que tinha gravado O Morango do Nordeste E o Gugu fez uma pergunta Que eu acho que aquilo ali Foi o grande boom da música Ele perguntou para eles Qual é a melhor gravação Para vocês Outra pancada Outro arranjo de Jota Moraes Foi a produção do Adilson Vitor E arranjo do Jota Moraes E isso muito engraçado O meu irmão O Grupo Desejo Estava no estúdio Gravando essa música Também com o arranjo do Jota Não, não estava no estúdio Essa música chegou Para o nosso empresário Na época Eu estava com o Desejo Ele chegou para mim E falou assim Pô, Marcio Tem uma música aqui Eu ouvi aí Eu Em primeira boom Todo mundo torcionar isso Em primeira boom Eu não tinha curtido Eu falei assim Eu acho que não é Porque do jeito Que ela veio gravada Do compositor Eu falei Mas isso aí não vai Entrar no samba No pagode Estava na voz do Lairton Eu falei Mas eu não sei Não, pois Aquilo, aquilo, outro Só que nesse interim O cara a metade foi e gravou Porque a Sony Tinha comprado Os direitos autorais Por mais que eu tivesse gravado A Sony já tinha comprado Foi a melhor gravação É melhor Foi Na verdade Olha, na verdade Essa música Quando a Sony comprou Os direitos autorais Pelo que rodava Na gravadora O buchiche e tudo Na verdade Era pro Zezé de Camargo Gravar essa música O Zezé e o Luciano A Sony Porque faziam parte Do casting da Sony Music E parece que o Zezé Não quis gravar Essa música Não, não quero Não é a nossa praia Não tá muito do nosso jeito E acabou caindo no colo Do cara a metade Vocês vão gravar Vocês vão gravar Vocês vão gravar Também Rapazes, eu também Torcionaria Não vou dizer também Que eu de primeira mão Assim, pô, vamos gravar Sabia que a música Era uma explosão No Nordeste Mas aí gravamos Depois disso tudo Resumindo Quando a gente Que eu tava no Piauí Ou no Mananel Assistindo o programa Do Google Que ele fez a pergunta Pros dois Os dois falaram Sem sobra de dúvida De tudo que a gente ouviu De tudo que a gente ouviu Que tá aqui Olha, com certeza A melhor gravação É a do cara a metade Cara, dali em diante O negócio foi uma loucura Porque o programa Tinha uma O programa do Domingo Legal Tinha uma audiência Tremenda Né? Nos domingos Nas tardes de domingo No almoço Parte da tarde Dos domingos Então aquilo virou Foi uma loucura Eu digo que se O cara a metade Naquela época Se a internet Fosse tão forte Quanto é hoje Cara, eu tenho certeza Que o Morango Teria sido até mais Ou muito mais Ou, sei Lá, vai saber A gente nunca Não iremos saber Mas que foi uma Uma grande loucura Essa música Que virou um sucesso Assim Ganhamos prêmios Na época Da Crowler De Rádio Escuta Foi a música Mais executada Do ano É que mais tocado Até hoje Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que até hoje Uma das músicas O que você pensou Nesse momento Nesse momento Também lá em Santos Na sua terra Olha, na verdade A vontade de fazer De formar Um lance com o meu irmão Uma dupla E tal Fazer carreira juntos Eu e ele Já tinha uma vontade Já e um desejo de família Só que era o seguinte Eu tinha um contrato Com a Sony Music Solo Até 2004 Até o final de 2004 E eu não tinha Nós já tínhamos conversado Tinha essa possibilidade De nos unirmos Mas não houve Não houve interesse Da gravadora na época Então foi quando eu cheguei E meu irmão Falei assim Márcio, continuando teu trabalho Meu irmão tinha ido Até pro cara metade E tal Falei Márcio, continuando teu trabalho Vai trabalhando Eu vou trabalhando aqui Acabando meu contrato Eu Rescindindo Ou tendo algum contato Da gravadora Que eu não tenho mais parte Que eu não faço mais parte Do cast dela Nós vamos nos unir Vamos correr atrás Foi exatamente o que aconteceu Acabou A gravadora não teve Foi quando começou a crise Nas gravadoras Na época A Sony Music Tinha se unido com a BMG E na época O diretor artístico Nessa união Sony e BMG Não era o cara Que sempre trabalhou comigo Todos os anos Foi o cara da BMG É um cara que eu nunca tinha trabalhado Na época também tinha o Belo Tinha outros cantores E optaram de não ficar com o Vavá E eu falei Tudo bem então Vamos nos abater quase Eu falei Vamos embora Foi a hora que a gente Juntou os planos Trouxemos Puramente burocrático Os cavacos Tudo que sobrou Foi assim Vamos embora Foi puramente burocrático Não teria acontecido antes Mas por partes burocráticas De contrato que ele tinha com a Sony Não aconteceu antes Eu acho que tudo Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Foi E agora 2005 Chegando em 2017 O sucesso começou a explodir de novo Fomos trabalhando Trabalhando né Trabalhando bastante Eu digo que Sucesso Sucesso é aquilo Emplacar uma música Assim de verdade Como foi nessa época Aí é muito difícil Não vou mentir pra ti Que teve um sucesso Que nós não emplacamos na rádio não Porque depois é muito complicado Você trabalhar sozinho E sem uma gravadora Sem ter Porque quando você trabalha Com gravadora Você tem Um grande investimento Um investimento muito grande E você tem pessoas Espalhadas pelo Brasil inteiro Divulgadores Que divulgam tua música Sem sair de casa Então Hoje já é diferente Tu tem que sair da tua casa Tu tem que ir Disponha de uma De uma grana muito grande Que Pô É complicado Pra você E fazer trabalho De 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 formiguinha Em tudo Quanto ela Na atual conjuntura Então a gente procura Fazer esse trabalho Faz espaço A gente procura Fazer esse trabalho De formiguinha Fazer as rádios Levar o nosso trabalho novo E tal Nesse No meio tempo Dos shows Pô Vamos fazer um show Pô No Rio de Janeiro Então Pô Vamos fazer o trabalho De formiguinha lá Pô No Maranhão Salvador Pô Manaus Mato Grosso Então assim vai Mais devagar Nós estamos aí A gente não perde nunca A esperança De poder voltar Pro cenário Nacional Com essa força Que foi dessa época As mulheres Hoje a gente Tem Depois que vem a internet Tem rádio operatriz Você também Já participou De vários programas De televisão Essa semana Várias empresas Aqui de televisão Vocês também vão participar Do jornal sub Daqui a pouco Mas as mulheres Hoje o que mais manda O seu público Feminino Ele sempre arrebenta Você lembra Daquela música Toda Mulher? Toda Mulher É uma música Que marcou demais E cara Foi um momento Que foi muito legal Na minha carreira Foi com o cara Metade Eu me lembro muito bem Essa música De Chico Rock Paulo Sérgio Vani E quando a música Entrou Começou a tocar Nas rádios Teve um Começou a tocar Tocou legal Depois começou A ter uma Eu tive a sensação De começar a ter Uma negatividade Uma rejeição Nas rádios Algumas rádios Chamaram Até na época Por que toda mulher Já nasce Para morrer De amor E a gente lembra Porque era uma época Um pouco mais Como é que pode dizer Era uma época Que não tinha tanta Liberdade de expressão Como hoje Se a gente for falar Hoje Não quero falar mal De ritmo nenhum Mas infelizmente A música popular brasileira E quanto mais Tu esculacha Maltratar E menosprezar a mulher Mais faz sucesso Não preciso nem dizer Do que eu estou Não quero levantar Polêmica também Nenhuma Mas essa é a verdade Mas pelo simples Fato de você dizer Toda mulher Já nasce Para morrer de amor Aquilo já deu Um baque muito grande Então Nós conversamos Eu conversei Com os compositores Da música A gente ficou A mulher A sensibilidade Da mulher A questão não é Que a mulher Morre de amor Por um homem Não é isso A questão da música Não é isso Na toa que até fala Que para você Conquistar a mulher Não tem que ser De um jeito diferente E tal Mas sim que a mulher A mulher morre De amor por um filho Ela é muito mais sensível Nesse ponto de vista Que a música diz Então foi muito bacana Depois Ela foi mal interpretada Depois desse esclarecimento Que eu dei nas rádios Na televisão A música teve uma Voltou muito forte E tocou bastante Foi bem legal É uma música Que eu gosto demais Está no nosso repertório Até hoje E a gente faz Com muito carinho E oferece Com muito carinho A todas as mulheres No melhor sentido Da palavra Tenho certeza Vamos fazer essa música? Vamos lá? Vão te amar de um jeito lindo Como vale o vinho Pra molhar a flor Toda mulher Já nasce pra morrer de amor Toda mulher é uma música muito bonita Uma música romântica E eu sempre ofereço essa música A todas as mulheres Porque somente a mulher Tem o dono de nos dar a vida Essa é a maior verdade do mundo Então essa é uma pequena Um singelo homenagem às mulheres Para encerrar o programa O programa do Paulo Nessa raiz A sua agenda está lotada também Graças a Deus Vai voltar Correria, né? Vai ar É, tem que trabalhar É O sucesso só vem antes Do trabalho no dicionário Essa é uma verdade Então tem que trabalhar bastante Vamos cantar aí O que seu coração mais manda, né? O que você mais gosta de cantar Você e Márcio No show Pô, tem várias coisas Que a gente canta Pode fazer um comporrer Pra encerrar É igual filho É igual filho Você não tem um amor Diferenciado pelo outro Mas vamos fechar aí Com o Se Melhorar Estraga Porque Se Melhorar Estraga Se Melhorar Estraga É igual demais Delcio Luiz Estava mal De baixo astral Não adorava amor Era de noite Era de dia Sentia muita dor Era o meu coração E não batia bem Sem amor Sem prazer Sem prazer Sem ninguém Você me acolheu Você emocionou Daí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia a gente Cheio de vaga pra cá Tá bom demais Amor Se Melhorar Estraga Eu só vou te ajeitar o seguinte Dia 14, sexta-feira Espaço Brasil, Ribeirão das Neves Ah é, sexta-feira Sexta-feira Vamos repetir a agenda do... Vai, vai, vai Quinta-feira Espaço BH Centro aqui de Belo Horizonte Dia 14 Ribeirão das Neves Espaço Brasil Dia 15 Sabadão Clube Pingo de Ouro Capim Branco Dia 21 Na outra semana Petim Companhia do Cavalo Dia 22 Vila Show Sete Lagoas 23 Cravo Vermelho em Sabará E 10 18 Em Confins Tá bom? Obrigado de coração E quem quiser saber mais um pouquinho aí Se quiser contratar Vavai Márcio 3641 6335 031 031, né? 031 3641 6335 Vamos encerrar Com o Morano do Nordeste Sim, bora Um abraço O programa Vavai Márcio Uma grande participação Como ela apareceu Seus olhos te fazem o nó Me estremeceram Os meus amigos falam que isso é demais Mas é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Uma sacola nem o que você plantou Por isso que eles chamam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Vavai Márcio.com Se eu moro aqui do Nordeste Nas Minas Gerais Apesar de morrer as batalhas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, meu Deus, meu Deus É amor É amor É amor Amor demais Ai, 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 amor Ai, 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 amor É amor Obrigado, gente Um Deus no coração